Seguidamente, senhoras e senhores, vou interpretar o número do Álvaro Duarte Simões, Música e Versos, que se intitula Guitarra Triste. Ninguém consegue, por muito forte que seja, Alcançar o que deseja, seja qual for a ambição. Se não tiver, dando forma ao seu valor, Uma promessa de amor, que alimente uma ilusão. Uma mulher é como uma guitarra, Não é qualquer que abraça e faz vibrar, Mas quem souber o modo, como a agarra, Prende-lhe a alma, as mãos que a sabem tocar. Por tal razão, se engana facilmente, Um coração que queria ser feliz, Uma guitarra triste, que busca um confidente, Nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Não há ninguém que não peça à própria vida, A felicidade merecida, por quem um dia nasceu. E de tal forma, a vida sabe mentir, E a gente chega a sentir, O bem que ela não nos deu. Uma mulher é como uma guitarra, Não é qualquer que abraça e faz vibrar, Mas quem souber o modo, como a agarra, Prende-lhe a alma, as mãos que a sabem tocar. Por tal razão, se engana facilmente, Uma guitarra triste, que busca um confidente, Nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Guitarra triste, que busca um confidente, Nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Aplausos